Bem-vindo ao canal Escatológico! E essa verdadeira cosmologia é a verdade que glorifica Deus. Quando você louva a Deus porque você está vivo aqui na terra, eu tenho certeza que na sua mente vem aí a terra giratória. A terra giratória, a gravidade, obrigado a Deus por teres criado a gravidade. Tem que mudar toda a Bíblia e fazê-la adaptável a essa cosmologia moderna, essa astronomia moderna. Porque não é possível para um cristão crer nisso. Crer nessa ficção científica e a gente bate nessa tecla direto. Não é possível a uma pessoa que crê nas escrituras, achar que toda essa descrição a respeito da cosmologia verdadeira não passa de poesia, poema, analogia, tais pessoas. Então, se você pensa assim, do modo que eu estou narrando, que eu estou contando, você está enganado, você ainda é um cego nessa questão. Você ainda é um cego espiritual. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Está aqui a destra de Deus. A minha destra e diz que Cristo está sentado à direita de Deus. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus. Isso aqui está falando a respeito de Cristo. Eu posso afirmar que a pessoa que diz crer nas escrituras e crer aí que a terra está girando, crer aí em asteroides, crer na narrativa fictícia das agências espaciais, dessa falsa astronomia. Ou posso dizer que ela está se esquecendo de Deus? Vamos ver aqui. Isaías pergunta, E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Pois onde está o furor do que te atribulava? Zacarias 12.1 diz, Fala o Senhor o que estende o céu que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Hebreus 1.10 Vemos que a verdade a respeito da terra bíblica, estendida, firme, forte, que não se move, que não gira, não se encontra apenas no Antigo Testamento, mas está aqui também no Novo Testamento. Hebreus 1.10 E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, colocaste nela fundamentos, firmaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. O céu é algo físico. O céu não consiste em espaço sideral, não consiste nesse espaço infinito, uma infinitude que você pega uma nave espacial e você sai por aí. Você sai por aí, passeando, fazendo um turismo espacial através de planetas, galáxias, supernovas, buracos negros, buracos de minhoca. Não é nada disso, tá? Isso é loucura. A Bíblia já fala que esse tipo de coisa é loucura. Então, os céus são obra de tuas mãos. Deus colocou um limite e também colocou este domo para nos proteger das águas acima deste mesmo domo. As águas acima do firmamento. O céu é azul porque acima de nós existe água. E vamos partir aqui para essa compreensão. As águas em cima. Eu não gosto dessa palavra, expansão. Essa tradução aqui é ambígua. E disse Deus, Gênesis 1.6 Gênesis 1.6 que surgiu da força gravitacional. Eles traduzem a palavra raquear que diz respeito a um céu sólido como expansão. Depois eles vêm com aquela hermenêutica espúria dizendo que a expansão isso aí é a expansão atmosférica. É tudo concatenado. A melhor tradução é domo, firmamento. Gênesis 1.6 Eu tenho aqui em mão essa Bíblia LTT que ele faz parte justamente aí dessa escola, tá? Que não acredita que a terra é uma terra estendida, firme. Ele acha que está girando aí no universo. Porque não basta o texto bíblico dizer alguma coisa. Eles têm que modificar. Aí ele diz aqui, diz aí esse 40 que fala aí sobre o círculo da terra que é uma das passagens fundamentais para quem crê nisto aqui distorce, coloca globo terrestre, tá? A palavra ruque não pode ser traduzida como globo jamais e ainda diz que não existe palavra para bola no hebraico. Sabia? Fala isso assim. Então, vocês podem crer que isso é uma coisa tão funesta essa crença no heliocentrismo que isso aí leva a pessoa a contestar a Bíblia a aceitar que essa palavra ruque pode ser traduzida como globo. Está aqui. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra jamais, nunca, nunca, nunca e jamais está totalmente errado. Isso aqui não é globo, não. Isso aqui é uma cúpula. A Bíblia de Maria traduz muito melhor o texto. Diz que ele domina acima do disco terrestre. Isso é um disco, não é? Disco terrestre. Onde é que está a esfera aqui? Tá bom. É um hemisfério. É uma meia esfera, certo? Poderíamos até estar dentro de uma bola. Pode até ser. Certo? Dentro de uma bola. Mas a superfície onde caminhamos onde tudo ocorre ela é um plano estendido. Não tem como ser diferente. Então aqui. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Errado. Errado. Está errado. Pode dizer aí, dá pulinho de 10 metros. Ah não, eu estudei em Harvard. Ah não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. De jeito nenhum. E ele diz aqui. Não há nenhuma palavra no hebraico do Velho Testamento que sempre tenha que ser traduzida com esfera. Nem que sempre tenha que ser traduzida como círculo. Aqui. O contexto imediato e longínquo é que nos faz entender o seu significado no verso. Hulk é um termo genérico. O conceito básico sendo de algo arredondado. Aproximadamente esférico. O domo. Está aqui. Você se referindo ao domo usando essas palavras para se referir ao domo até que vai. Tá? Mas é uma meia esfera. É um hemisfério, certo? Aqui ó. O domo. O domo. A cúpula. Uma cúpula. A gente sabe que ela não é assim. É a cúpula da terra que sustenta as águas. Segundo a Pedro 3.5 fala isso. Mas vocês deliberadamente de propósito negam que a terra ela subsiste no meio das águas. Aí ele fala Mas como somente uma esfera três dimensões como o sol e a lua é sempre vista com aparência 2D de círculo. É mesmo? Você já viu o outro lado da lua? The dark side of the moon viu? Ah! Viu! Viu nas fotografias manipuladas da agência espacial NASA. É isso. Preferem acreditar na NASA que nunca foi a lugar nenhum do que crer na palavra de Deus. E vem com toda essa lorota aqui. Vários hebraístas tradutores para o latim eruditos comentaristas da bíblia traduziram Huck como uma esfera ou globo. É mesmo? Vai pesquisar sobre os caras. Vai pesquisar. Jesuítas. No mínimo. Porque é que entre os jesuítas é que existem mais astrônomos. Eu pergunto. Os caras não se dizem o que? Cristãos? Aí eles são astrônomos. Ficam emvasculhando os céus. Deus até proibiu isso de ficar vasculhando os céus contemplando essa criação como se fosse vamos descobrir a origem do homem se ficarmos olhando e observando as estrelas. Isso é pecado. Você quer saber a sua origem? Lê a escritura em Gênesis capítulo 1 versículo 1 e aqui eu quero colocar por terra essa afirmação. Essa tradução sobre o globo da terra é totalmente furada. E essa argumentação dizendo que não existe uma palavra para esfera isto é inverídico. Porque a palavra hebraica no original para círculo neste verso é Hulk que Strong define como círculo. Strong H23 29 Pesquise define como um círculo circuito perímetro em outro verso 22 18 Isaías usou a palavra hebraica dur para significar bola ou esfera Isaías 22 18 Certamente com violência ele te fará rolar como se faz rolar uma bola para dentro de uma terra larga e espaçosa então como é que é se Isaías aqui estou usando a própria bíblia LTT como é que Isaías ele utiliza essa palavra bola ele te fará rolar como se faz rolar uma bola se ele quisesse dizer que a terra era um globo ou uma esfera ou uma esfera ele teria utilizado a palavra correta mas Deus não revelou a terra como uma bola mas sim como um círculo como um disco essa é a cosmologia bíblica não adianta vocês darem pulinho de 10 metros para que seus amiguinhos astrônomos ateus se sintam confortáveis ou vocês mesmos porque a pessoa que diz isso geralmente tem vergonha de admitir a verdadeira cosmologia bíblica que vai de encontro ao pensamento mundano ao pensamento dos astrônomos modernos que são ateus são ateus ah mas eu sou um astronauta eu sou cristão não é não rapaz que astronauta cristão quiseram até jogar isso na nossa cara aí fiz até um vídeo sobre isso astronauta cristão uma ova são maçons rapaz tá aí tudo é maçonaria dentro desse círculo dentro 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 desse círculo tá como Isaías utilizou no capítulo 22 versículo 18 a palavra dur para significar bola ou esfera seria muito improvável que ele estivesse aqui se referindo a uma bola ou a uma esfera em Isaías 40 22 e disse Deus haja um domo um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas e fez Deus o firmamento o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento do firmamento porque nós repudiamos essa tradução expansão tá e as águas que estavam sobre o firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento e assim foi fez das trevas o seu lugar oculto o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus a escuridão das águas então nós vemos aqui que o texto bíblico separa a escuridão das águas e as nuvens do céu essa lorota de dizer que é matéria escura que existe uma matéria escura no espaço sideral no universo isso tudo também é balela a escuridão que existe é a escuridão das águas acima e o sol quando reflete no domo nós podemos ver porque ele ilumina localmente então quando ele está iluminando a parte da terra onde a pessoa está nós vemos o céu as águas azuis acima deste firmamento e quando a lua está iluminando o local ao invés do sol nós vemos as estrelas no firmamento